Ai, gente, vamos ver se essas maquiagens são boas ou são que nem o Casa Kalimann, né? Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba gaja TRDI. Recentemente, a ex-BBB e influenciadora Rafa Kalimann lançou em parceria com a Candice Berenice uma coleção de maquiagens, a coleção Rosé by Rafa Kalimann. A linha assinada pela influencer conta com máscara de cílios, batons, glosses e iluminadores. Tenho aqui a maior parte da coleção, né, gente? Tudo que não tinha esgotado antes de eu chegar. E alguns outros produtinhos da Candice Berenice que eu comprei porque eu quis, né, e queria trazer aqui pro canal, já que a Candice Berenice é uma marca que não aparece muito aqui no canal, então vamos botar pra jogo, né, vamos testar tudo logo. Então, se você já quiser conferir esses produtos e a minha opinião, né, majoritariamente sobre a coleção Rosé by Rafa Kalimann, mas também de alguns outros produtinhos da Candice Berenice, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Então, gente, estou aqui com a minha sacolinha. E se eu estiver sendo bem honesta, eu nem lembro mais o que eu comprei. Olha só, temos vários produtos, assim como eu falei pra vocês. Não consegui comprar a coleção da Rafa Kalimann por completo, né, porque a máscara de cílios, infelizmente, tinha esgotado. Mas a gente vai conversar sobre os outros produtos e também sobre algumas outras coisinhas da Candice Berenice que eu ainda não testei. O primeiro produto que vai passar pelos meus testes é a base aqua hidratante de Candice Berenice. Isso não é parte da coleção da Rafa Kalimann e isso também não é um lançamento. Eu só decidi trazer aqui pro canal porque eu ainda não havia testado essa base e algumas pessoas ainda me pedem pra testar essa base até hoje, mesmo não sendo lançamento. Então, decidi já incluir nesse vídeo aqui porque é tudo QDB, né, gente? Essa base não promete uma cobertura tão alta e basicamente a premissa dela é manter a sua pele hidratada durante o dia, ainda dando uma uniformizada, né, e dando uma cobertura ok. Essa base tem fator de proteção solar 15 e vem 30 ml. Eu tenho aqui a cor 02Q, que é a quente. E pra quem quiser saber o valor, eu paguei R$69,90 nessa base. Como eu já havia feito a minha preparação de pele antes e já comecei a fazer o swatch, eu já vou espalhando essa base na esponja. Então, gente, espalhei uma camada da base hidratante, né, no meu rosto. De primeira impressão, fazendo só o swatch, ela parece ser uma base bem mais espessa e com uma concentração de cobertura bem mais alta, mas quando você vai espalhando, ela vai se atendo mais à premissa dela mesmo, né, que é uma base mais hidratante. Não com uma abertura tão alta assim, mas que ainda dá uma uniformizada. Assim como vocês podem ver aqui desse lado, né, eu apliquei uma camada com uma quantidade considerável de base. E tirando essa manchinha aqui, que ela tá bem óbvia porque foi um machucadinho que eu fiz hoje no meu rosto, inclusive. No restante do rosto, você consegue ver as minhas outras características naturais, né. Ela é uma base que dá esse efeito pele mesmo, bem natural, pelo menos nessa primeira camada. E é exatamente o que eu já estava esperando antes de testar. Ela é uma base mais fácil de espalhar do que eu imaginei. E ela tem um cheiro bem neutro, gente. Ela não aparenta ter alguma fragrância em específico. Se eu posso fazer uma analogia com um cheiro pra vocês interpretarem, né, pelo vídeo, o cheiro dela parece um pouco com a Estúdio Fix Fluid da MAC, só que é um cheiro bem mais suave do que o da Estúdio Fix. Vou fazer uma outra camada desse lado do meu rosto. Eu acho que apesar da base ser mais clara do que a minha pele, eu ainda vou conseguir balancear, né, com o contorno e bronzeador, etc. Até aqui estamos ok. Vou fazer uma segunda camadinha da base, tá, nos lados respectivos, começando por aqui, né, que foi o primeiro que eu fiz. Concentrando mais em pontos específicos, onde eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de cobertura. Com duas camadas, eu já considerarei a cobertura dessa base média, bem honestamente com vocês. Mas, sinceramente, gente, pra dia a dia, uma camadinha só já tá ótimo. Mas, obviamente, se você quiser intensificar a cobertura, basta você fazer duas camadas. Eu ainda consigo ver várias características naturais do meu rosto. E eu não tô sentindo a base seca, na verdade, tô sentindo essa base super confortável. Então, até o momento, eu tô achando que essa base tá cumprindo bem o papel dela, né. O nome dela é Base Aqua Hidratante, é exatamente o que eu estou sentindo. Como a gente ainda vai falar de muitos produtos hoje, eu não vou ficar passando por corretivo, pó e etc. Eu vou cuidar da pele. E aí eu volto pra gente já falar dos próximos produtos. Bom, gente, já apliquei corretivo e pó sem nenhum mistério, nada de extraordinário, né. Eu usei o corretivo de alta cobertura da Natura e o pó da Playboy, que eu sou acostumadíssima a usar aqui no canal. E eu comecei a fazer o rascunho do meu contorno, mas eu já vou pular pro próximo item, que é o item da Rafa Kader. Mas vocês vão já entender por que que eu tô pulando. Esse aqui é o Duo de Blush e Iluminador, da linha Rosé. Existem duas versões desse produto. Uma mais clara, que é mais puxada pra o rosado. E uma mais escura, que é mais puxada pro bronze. Infelizmente, a única que eu encontrei é a que não é pro meu tom de pele, né. É a mais escura. Então, no caso, não tem como eu usar esse tom como blush. E esse aqui, como iluminador. A versão mais clara, infelizmente, estava esgotada. Então, eu vou pegar aqui, olha, esse blush e usar como contorno. Que, inclusive, gente, é bem o tom de contorno que eu já uso mesmo, normalmente, aqui no canal. E nesse lado aqui, eu só tava com o contorno da Bruna Tavares. Nesse outro aqui, olha, apliquei o blush que eu tô usando pra intensificar o contorno. E dei uma aquecida já na cor. Inclusive, óbvio que eu tô triste de não ter conseguido comprar a cor correta, né, pra usar como blush iluminador de verdade. Mas pra quem tiver um tom de pele parecido com o meu, se você se interessou pela linha, quem sabe isso não funcione como contorno e bronzer, né, gente? Isso não é vendido como contorno e bronzer, mas dá pra você dar aquele jeitinho, né, e usar o produto. E pelo menos o blush que eu tô usando pra fazer o contorno, eu tô gostando, viu? Bom, gente, o tom de iluminador que eu tenho é esse aqui. Eu não acho que esse tom de iluminador brilhe muito, então eu acho que ainda vai ficar tranquilo pra eu usar como um bronzer. Inclusive, ele não brilha muito, mas ele é bem pigmentado. Então ele traz aquele bronze, sim, pra pele. E, gente, olha que surpresa, né, no final das contas. Não consegui comprar a cor que eu queria, mas consegui usar pra outro fim. Eu achei que pigmentou bastante, inclusive dá de usar como uma sombrinha básica, sabe? Só um marronzinho. Pra quem quiser saber, eu paguei R$65,90 nesse blush e iluminador aqui. Mas eu ainda quero muito testar a versão mais clara, que realmente vai ser um blush e um iluminador pra o meu tom de pele. Eu achei que esfumou fácil e pigmentou ok. Depois que eu fui dando uma esfumada, né, eu sinto que a base foi ficando com uma textura um pouco menos bonita. Deixa eu abaixar um pouquinho a exposição pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir reparar nisso, tirando essa cicatriz aqui de baixo, né? Que essa aí eu machuquei meu rosto hoje, então é culpa minha. Mas no restante da pele, eu não sei, sabe? Eu tava achando a pele mais bonita antes de eu colocar esse produto, mas não foi esse produto que mudou muita coisa. Eu acho que foi a reação da própria base com o aplicar da maquiagem, né? Mas, enfim, ainda tem alguns outros produtos da Rafa de boca pra testar. Mas vai pro final do vídeo. Mas eu acho que eu vou agilizar aqui nos meus olhos. Vou compartilhar com vocês bem rapidinho o que eu vou fazer, tá? Só pra vocês não ficarem perdidos. Vou vir no meu gel delineador marrom da Miss Lari. E hoje eu quero fazer uma coisa bem simples nos olhos, gente. Eu vou fazer um delineadão. E basicamente vou preencher o olho inteiro com uma sombra só. E eu já venho meio que bagunçando essa sombra pra dentro, né? Não necessariamente esfumando, mas já trazendo pra área onde a gente vai vir mesclando com outras sombras lá na frente. Então basicamente eu venho borrando a parte interna desse delineado. E agora vem o bapho. Eu vou pegar essa sombrinha rosa, que ela brilha bastante e é bem pigmentada. Vou até aplicar um pouquinho de bruma pra intensificar o brilho mais ainda. E eu vou preenchendo por todo esse design que a gente criou. Obviamente que sempre mantendo a sombra rosa dentro dos limites do delineado marrom. Enfim, gente. Terminei o delineador, né? Normalmente agora por cima da sombra rosa. Também esfumei um marronzinho na pálpebra inferior e apliquei lápis de olho marrom. Assim como eu falei pra vocês, não consegui comprar a máscara de cílios da coleção da Rafa Kalimann. Porque infelizmente ela já havia se esgotado. Mas tenho aqui em minhas mãos a máscara de cílios pra fazer tudo. Que promete volume, alongar, curvar e definir os cílios. Pelo que eu observei no quiosque da Quintes Perenice, essa era a máscara com o menor tamanho de aplicador que eles tinham. Que é o que eu prefiro, né? E eu vou aplicar essa máscara com vocês aqui agora. Não sei se vocês vão conseguir conferir muito a diferença, né? Passei apenas nos cílios superiores desse olho aqui. Mas até o momento eu tô gostando. Muito fácil de aplicar. Ela é bem pretinha. O aplicador também é bem preciso. Bem pequenininho, do jeito que eu curto. Na verdade, eu tô achando essa máscara de cílios bem bonita, gente. Vou aplicar nos cílios inferiores pra vocês conseguirem observar de forma mais clara. Ai, gente, desculpa. Nem falei pra vocês quanto é que eu paguei na máscara de cílios. Mas eu paguei R$42,90 nela. Vou aplicar um iluminadorzinho rapidinho só pra complementar. Já que o iluminador que a gente usou anteriormente eu usei como bronzer. Tô usando o iluminador Glow da antiga linha Natura Aquarela. Que agora faz parte da linha Natura Una, eu acho. Bom, gente, finalizei a pele. E só nos resta testar os produtos de boca. A Rafa Kalimann lançou vários glosses e batons. E acabou que os meus favoritos, não surpreendentemente, foram os nudes, né, gente? Primeiramente, eu tenho aqui o batom em bala da linha Rosé by Rafa Kalimann no tom Avelan Haja Amor. Que é esse tonzinho de nude aqui. Inclusive, o meu tá borrado aqui em volta, né, gente? Diferente. E eu também comprei o gloss na cor Avelan Iluminado. Que se parece bastante com a bala, mas ele tem uma diferençazinha. Até porque é gloss, né, gente? Não é batom. E já aproveitando que eu mencionei os outros dois itens. Vamos logo finalizar. No batom em bala eu paguei R$39,90. E no gloss eu paguei exatamente a mesma coisa, gente. R$39,90 também. Então vamos lá, começando com o batom em bala. A bala é super macia, super fácil de espalhar também. Vocês sabem que eu não sou o maior fã de batons em bala. Mas enquanto eu tô passando esse aqui, eu tô me surpreendendo positivamente, pra falar a verdade. Isso aqui é uma camada só. Eu ainda consigo ver bem pouquinho das características naturais da minha boca. Eu acho que se eu fizesse uma segunda camada, eu ia ficar com cobertura maior ainda. Mas eu não acho necessário, falando bem a verdade. Vou passar já pra o gloss, que é o que eu tô mais animado, gente. Gente, o gloss, ele é um pouco complicado de passar. Porque eu sinto que quando eu pego aqui dentro do produto, ele não pega muito mais do que a pontinha do aplicador. E eu também achei que ele ia brilhar um pouco mais. Ser um pouco mais denso. E espalhar mais. Esse gloss aqui, ele é um pouco diferente. Vem menos produto no aplicador. Ele brilha um pouco menos, mas ele ainda tem um brilho bem bonito. Mas ele não é tão fácil assim de espalhar quanto outros glosses que a gente já tá acostumado. O cheiro dele, não sei identificar pra vocês, gente. Mas ele tem um cheiro um pouquinho mais químico do que eu gostaria de sentir num produto que vai nos lábios. E eu acho que fica o efeito ok, vai. Bom, gente. Essa aqui é a maquiagem que eu criei hoje. Usando majoritariamente os produtos Candy Siberenice. E também testando a maior parte da coleção Rosé by Rafa Kalimann, que tá dentro da linha. No geral, eu tô satisfeito com essa maquiagem. Mas eu vou contar pra vocês as minhas opiniões bem detalhadinhas em cada produto. Então senta aí e vamos lá desenvolver as minhas opiniões nos produtos, né, gente? Começando pela base aqua hidratante de Candy Siberenice. Foi uma experiência, vamos dizer assim. Não vou dizer que me decepcionei com essa base, pois eu não tinha expectativas tão altas com ela. Já comprei sabendo que ela não seria uma base com uma cobertura tão alta assim. E não me decepcionei com isso, claro. Assim que eu recém apliquei a base, o corretivo e selei a maquiagem. A pele tava muito bonita e eu realmente tava satisfeito. Tava um efeito mais ou menos natural, né? Porque eu também fiz duas camadinhas, então óbvio que não tava 100% aquele efeito naturalzinho que você consegue com uma camada só. O problema que eu tive com essa base mesmo é que, gente, não deve ter três horas que eu entrei nesse estúdio pra gravar esse vídeo. E eu sinto que ela já deu alguns sinais de uso. Felizmente, ela segura a oleosidade muito bem. Eu não tive nenhum problema com oleosidade. Mas eu sinto que ela começou a dar uma vincada aqui nos sucos nas eugenianas. E que, principalmente depois de você ir fazendo o seu contorno, construindo iluminado, com blush e tal. Meio que a cobertura da base vai indo embora e a cobertura já não é muita pra começar. O que não é nenhum problema, já que a base não me promete uma alta cobertura. Mas eu gostaria que aquela cobertura média que eu consegui lá no início, assim que eu apliquei, se mantesse. E que a base fosse um pouquinho mais resistente na hora de aplicar o contorno, o iluminador, o blush. Mas preciso dizer que não tô 100% decepcionado com essa base. Eu, sinceramente, usaria essa base aqui de novo pra dia a dia, pra evento rápido, pra foto rápida, look simples, sabe? Eu acho que se você gosta de um efeito natural, independentemente de quando você usa make, você vai gostar dessa base. Apesar de eu não ter amado 100% essa base, eu não vou reprovar ela e ainda tenho curiosidade de testar ela. Mas no momento, eu acho que eu daria um 6,5 pra essa base, sabe? Eu acho que ela tem uma proposta legal. Ela só não foi muito resistente, pelo menos não nas minhas mãos e na minha experiência, né? Passando pra o próximo produto, nós temos o blush iluminador duo, que eu não tenho muito o que falar sobre esse produto. Enquanto blush iluminador, porque assim, como eu falei pra vocês, a minha cor tava esgotada. Mas na verdade, gente, eu já descobri uma outra função pra esse produto, entendeu? De nada quem disse bem nisso. Porque eu usei o tom de blush como contorno no meu tom de pele e usei o iluminador como um bronzer. Ambas as fórmulas esfumaram extremamente fácil na minha pele, não tive a mínima dificuldade. A cor também é bem bonita e, obviamente, gente, eu sei que esse produto aqui não é um contorno e não é um bronzer. Mas se a Rafa Kalima e a quem disse Berenice tirassem isso aqui, colocassem numa outra embalagem e dissessem pra mim que era contorno e bronzer, eu usaria sem problemas. No entanto, nos leva a uma outra questão, gente. Obviamente, eu não usei esse produto como iluminador, então eu não posso ter essa experiência. E eu não posso falar com propriedade a respeito disso. Mas eu achei que pra um iluminador, que é o que ele é vendido, ele brilha muito fraquinho, gente. Não sei vocês, né? Cada um tem seu gosto. Pode ser que você prefira um iluminador um pouco mais natural. O que, na verdade, eu acho que tá mais no branding mesmo da Rafa Kalima, né? Essa maquiagem um pouco mais leve, sem nada de muito extravagante. Enfim, gente, meio que básica mesmo. Pode ser que funcione, mas ainda assim eu tô curioso pra testar a minha versão, né? Que eu deveria usar, que é a com blush e iluminador mais rosado. Mas, sinceramente, vou continuar usando isso aqui como contorno e bronzer sim, porque eu achei bem bonito. Então, pra esse produto aqui, eu vou dar uma nota 8. Tirei dois pontos, considerando pra quem for usar esse iluminador aqui como iluminador mesmo, gente. Porque eu achei que brilhou um pouco fraco, né? Vamos melhorar esse brilho aí, gente. Chegamos na máscara Pra Fazer Tudo, que é a máscara rosinha da Quentes Berenice. Mas, gente, sendo bem honesto, eu só queria saber qual é o nome dessa máscara. Porque aqui, na caixa, tá dizendo que o nome da máscara é Pra Fazer Tudo. A gente chega aqui, tem todas as funções, né? E aqui embaixo tem um outro nome, que é a Máscara Divina. Então, eu não sei qual é o nome dessa máscara, se é Pra Fazer Tudo ou é Máscara Divina. Mas, eu vou chamar de Máscara Divina. Aplicador 10x10 pra mim. Eu adoro máscaras de cílios com aplicadores pequenos. A fórmula 10x10 também. Sinceramente, essa aqui foi a primeira vez que eu usei essa máscara de cílios. E ela já é uma das minhas máscaras de cílios favoritas. Ela cumpre basicamente tudo que promete. Eu senti que ela deixou os meus cílios mais volumosos, deixou eles mais curvos, deixou eles definidos. Os meus cílios naturais, eles já são relativamente longos, então eu não sei se ela longou tanto assim. Mas, eu gostei bastante dessa máscara de cílios. A embalagem, achei um pouco nada a ver, gente. Não achei das mais bonitas. Mas, eu confesso que com uma fórmula tão boa quanto essa, eu não me importo. E eu continuo dando nota 10 pra essa máscara de cílios, sim. Com certeza, eu usaria de novo. Assim que acabar, eu vou comprar outra. Temos aqui o batom mate de alta pigmentação da Candy Siberenice. Esse batom embala, eu achei extremamente fácil de aplicar. A bala do batom conta com uma fórmula super suave, super macia, que desliza nos lábios. Muito cremoso, muito pigmentado, muito cheiroso. Embalagem fofa, muito bonita também. Nota 10 pra mim também. Com certeza, eu compraria de novo outros batons em bala. Partindo pra último item, quem disse, Berenice, desse vídeo. Nós temos o Gloss Labial da linha Rosé, né? Que é o da Rafa Kalimann. Gente, eu não vou mentir pra vocês. Eu tinha maiores expectativas quanto a esse produto. Eu achei que esse produto ia ser um pouco mais denso. Não sei se vocês conseguem me interpretar direitinho quando eu tô falando isso. Porque pelo vídeo é difícil de vocês compreenderem 100%. Mas quando eu puxo o produto, eu sinto que podia vir um pouco mais de produto. Na verdade, bem mais produto no aplicador. Eu não acho que isso seja culpa da embalagem. Eu acho que isso seja mais uma situação da fórmula mesmo. Por algum motivo, ele não tem uma textura espessa. Mas ao mesmo tempo, ele é mais difícil de aplicar. Tem um brilho bonito na minha boca e as pessoas conseguem interpretar que eu tô usando Gloss? Tem, gente. Mas sejamos honestos, existem outros glosses muito mais brilhantes e muito mais bonitos no mercado. E eu, sinceramente, não sei o que foi a situação do cheiro desse gloss. Ele tem um cheiro um pouco químico e parece que colocaram uma fragrância meio doce por cima pra disfarçar. Não foi um dos meus glosses favoritos, não vou mentir. Dos produtos de boca da Rafa Kalimann, realmente o batom em bala foi o meu favorito. Quem diria que eu ia preferir um batom em bala do que um gloss, né, gente? Então é isso, gente. Basicamente, essa foi a minha experiência com a linha Rosé by Rafa Kalimann de Quem Disse Berenice. Se você gostou desse vídeo, das minhas opiniões, das minhas considerações, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal. Aqui tem vários vídeos de make, de unha, da minha vida, de beleza. Já falando de vários assuntos bafos. Então já conferei na página do canal e vai se inscrevendo. Mas também comenta as suas opiniões em relação a esses produtos. Você já testou as makes da QDB? Você já testou as makes da Rafa Kalimann? Vai que você gostou mais ainda do que eu? Ou vai que você não gostou dos produtos? Deixa a sua opinião aí embaixo mesmo. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, você tá perdendo seu tempo, tá, minha filha? No Instagram, Twitter e TikTok, todos em arroba gaadjotrd. Eu posto vários conteúdos exclusivos que não chegam aqui no YouTube. Corre pra me seguir, principalmente no Instagram e no TikTok, que lá eu tô atualizando constantemente. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus